Olha, os amigos internautas que acompanham aí a nossa programação, bom dia aos internautas que estão curtindo pela internet, Instagram, Facebook. Um forte abraço pra vocês, o seu amigo Hélio de Andrade. Estou ao vivo aqui na rádio New Life FM com o programa Sintonia Sertaneja, o clube da música mais sertaneja do Brasil. Quer participar do programa, então é só chamar aí participando pelo telefone DDD 11 4207 2354 ou até mesmo pelo WhatsApp da emissora oficial, que é o 11 981 26 2230. Participe, programação Sintonia Sertaneja vai ao ar segunda a sexta-feira, começando às 8 até às 9 da manhã, o oferecimento de Argelká. Junto com a Geucar temos o Barba, que faz um trabalho especial de funilaria em Carapicuíba. Procure a Geucar aqui do ladinho da rádio, é fácil de encontrar. Gente, bom dia, vamos de música. Aqui a música não...